Oi, sou o motorista que chamou pra levar a sua namorada em casa. Ah, o seu cartão não passou, não. Entra. Não quer saber se ela chegou bem em casa? Eu quero as câmeras, celulares, tudo que usou pra gravar o que fez com ela, hoje à noite. Você bateu na porta errada, vovô. Vem cá. Já viu Star Trek? Sim, senhor. Não esquece de me dar cinco estrelinhas, tá bom? Sim, senhor. Tempos depois do primeiro filme, estamos no Massachusetts, Estados Unidos, onde Robert McCall, interpretado por Denzel Washington, trabalha agora como motorista de aplicativo. Seja no carro ou no condomínio onde mora, McCall está sempre ajudando pessoas que enfrentam dificuldades decorrentes de injustiças. Ele se dispõe a ajudar quem cruza seu caminho sem mérito nenhum, seja a passageira violentada ou o jovem vizinho Miles, vivido por Ashton Sanders. Numa espécie de relação entre mentor e aprendiz, McCall confronta as escolhas do jovem que flerta com uma vida de crimes. E quando sua amiga Susan Plummer, vivida por Melissa Léo, é morta durante a investigação de um assassinato na Bélgica, ele decide sair do anonimato e encontrar seu antigo parceiro. David, interpretado por Pedro Pascal, no intuito de encontrar pistas sobre o autor do crime. É aí que McCall começa a se expor e sair da sua zona de conforto, entrando em conflito com a sua rotina pacata e cada vez mais perfeccionista depois da perda da sua esposa. O mundo é mais sentimental e muito mais pessoal que o primeiro filme. Aqui McCall que se vê no meio de uma grande conspiração que envolve agências internacionais de espionagem e que ameaçam aquelas poucas pessoas que sobraram em sua vida. Temos que pagar pelos nossos pecados.